Salve rapaz viado, a vizinha FF trazendo mais vídeo top, já chega a se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha com seus amigos, que aqui todo dia tem vídeo novo, tamo junto, fique com Deus. Ó, os Kras e pra quem não sabe, todo dia, 4 horas da tarde, tem uns X1 aí, dos Krias e Ultimate do Bochecha, na NIMO TV e também no YouTube, beleza? Então pra vocês assistirem, é nóis. Eita! Ah, ah, o viado lá, tava colado, véi. Nossa, pior que foi uma bicuda, né? Não sei, mano. Cadê? Voltamos, vamos embora ver. É, o Cleitinho, dá a mira, invejada. Aí, a torcida do VG tá no chat, hein? Será? Game over, família? Cadê, prominha? Preto e vermelho. Torcida do VG, quem tá torcendo pelo VG, bota aí no chat, quem tá torcendo pelo LD, fingir que tá aí no chat, é o LD. Não, a movimentação do... É rápida, mano. Eita! Tá, o viado lá... Tava colado, véi. Meu parceiro, mano. É o periquito da mira, invejada. Deixa eu puxar a janela aqui, senão eu vou me arrepentar. Caramba. Nossa senhora! Porque ele não se segue, nem nada. Ah, então deve ter um... Um negocinho no meio, hein? Eu pergunto, tem o ativo aqui? Pô! Tem como você falar com o Walker aí, pra trazer isso? Não, eu não falo com ele e tal, não sei. Eita, porra! Ô, Xixa, quer ver? É, esqueci o nome do cara, mano. Caraca, velho. Eu tenho... Mano, minha amiga aqui tem um contato dele. Ele é considerado um... O melhor jogador de deserto da gringa, mano. Qualquer... Eu posso ir atrás de contato pra você, pra fazer uma missão amanhã, depois ou X1? Não, amanhã não vai dar pra deter. Amanhã, mano. Amanhã tem 7 X1, viado. Tem muito pra amanhã? Tem muito. Ainda bem que a maioria é emulador, velho. Ah, graças a Deus. Eu não quero ver mobile, não, x1. Eu vou tentar botar os... Mano, eu vou começar 3 horas da tarde, botar o mobile. Mano, é emulador pra cima, filho. Vai ser 5 emulador. Graças a Deus. Amanhã o gato vai jogar, né? Vai. Amanhã é gato contra o urso, aquele contra o lujo, esse no norte contra o snow. Nossa, você não vai amassar o gato. Urso contra o Carlos. Da Cruz contra o Black da gringa. Nossa senhora, mano. Esse é o mais ansioso pra mim. Eita porra, mano. O que eu... Eu quero emitir um só pra ele. Pior, mano. Nossa, imagina o botinho. Bota aí o botinho aí que eu vou amassar ele. Ele chega assim. Ele não troca, Xeixa. Ele não troca. Cê é louco, mano. Mano, bota a fé que esse moleque vai ser campeão do pelo x1, diabo. Mano, Xeixa. É o que eu falei pra você, mano. Eu quero muito que o LD ganhe. Pra mim, ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar esse x1. Ele merece. Cara, é que bom carro. O Wolf já segurou. O que que eu vou ter dó, mano? Se vir alguém amassar ele. Aí você vai ver o dó. Mas o pior que o Wolf com quebra o jogo dele. Ele bota fé. Quebra, mano. Quebra. Igual. Xeixa. Eu sinto muito. Mas se você colocar o cara na cara. Pegou no peito, na perna. Foda-se. Ele chega rajando, tá ligado? E ele bota pressão em cima, mano. Ele amassou os caras da gringa por isso, mano. O cara nem queria mais tirar x1 com ele, velho. Ele pega, tipo, o Luca contra ele. Na terceira fase, mano. E ele perde. Vai dar uma dó do caralho, tá ligado? Porque você vê que o moleque dá trabalho, mano. É merecedor. Será que o Luca não consegue, cara? Mano, o pior do Luca é que ele é um trem, viado. Ele não para de jeito nenhum. Então, velho, ele não saca da arma. Ele pega essa miséria dessa M10, né, ligado? Ele sai regaçando, mano. A rapaziada que é da capa, mano. É arrastar o mouse lá na... Nossa, olha aqui. Mano, isso que eu falo pra vocês. Esse cara que é hypado em x1, quantos seguidores tem no inter? 12k. C put. LDzinho. 4x1. 4x1. O VG puxou a Thompson. O FD contra o V12. Eu te mandei o perfil do V12. Nossa, caralho! Onde tem, mano? Que por... Ele só joga de deserto. Ele só joga de deserto. Eu falei com o Aquiles, mas ele não respondeu, não. Tem que estar mais claro. Então, esse cara aí... Eu acho que esse cara aí é amigo do Aquiles também, mano. Esse daí tem WhatsApp. Do Zepo. Ele colou no meu Discord lá pra trocar ideia. Mano, é ruim mesmo pra caramba. Olha o LDzinho, um show. É agora, mano. Mano, agora ele quase lasca. VG tá jogando, mais consciente. Nossa senhora! Olha essa bala virando. Mano, bota o replay. Tropa, ele já mostrou, mano. Ele já mostrou jogando aqui. Ele abriu live aqui. Pela movimentação do cara, velho. Ele não joga com programa nenhum aberto. Ele mostrou. Ele abriu, não resiste. Resiste de edit aqui, mano. Não tem nada, mano. Tá tudo puro. Normal. O cara que usa as paradas, tropa. Mas olha a movimentação, mano. Dá pra perceber só pela movimentação do cara que é habilidade, mano. Olha isso. Tem a sense, tropa. Acabou, mano. Tem a sense. Quanto você consegue a sense, irmão? Já era. Ele não deixa que nem uma misera, velho. Olha o VG. O VG agora bagaçou a cara dele, irmão. Adaptação, tá ligado? Carlos também a massa. Mano, Carlos perdeu pra ele, mano. Mas eu acho que o Carlos foi o único que conseguiu bater de frente, mano. Foi 6x6 as duas partidas. Voltei. Não foi, Astrix? É isso. Foi. O Carlos foi o único, tropa, que meteu 6x6. Foi. Nas duas, mano. O Carlos segurou e o Ghost atropelou. Mano, sabe por que eu falo dessa parte do Luka amassar? Quando o Ghost deixou essa de dar a capa de lado e começou a meter o ruchadão de 12, ele começou a amassar, mano. O chefe do mundo tá fazendo movimentação. Não sei se ele quer falar alguma coisa ou não. Sim, mano. Mas nem todo mundo sabe da capa, né, irmão? O problema é esse. O moleque tem movimentação e da capa. Tem que ter a violeta, mano. Também não adianta você só saber pra ir movimentação se ele tiver a invejada. Não mesmo, é balão no chão, só. Não pega uma. Foi. Toma, toma. Cara, toma, toma. Ai, mano. Já arrancou o capa. Ai. Nossa, na cara, mano. E, rapaziada, a Pela Pato publicou aí nos seus stories. O foda geral tentando ser conhecido jogando limpo. Aí o cara vai e fica cheatando esse zoom. Reloga umas duas a três vezes. Isso aí é VIP fechando. No caso, é um hack, né? O Tencent aqui vai ganhar hype usando cheat. Depois desinstala e fica conhecido como joga muito. Bom dia pra nós. E aí, tropa. Será que a Pela Pato tava falando realmente do RDzinho aí? Provavelmente, na minha opinião, sim, tropa. Por quê? Porque o RDzinho aí é a revelação do momento. É o cara que tá amassando todos os ProPlays no X1. Se eu não me engano, só perdeu por Carlos Eduardo e por Ghost. Velho, o cara tá surreal. Ninguém tá parando o cara. E, pra quem não sabe, também em todos os... A maioria dos sejuntos, na verdade, eles sempre relogam no meio da partida. Não entendo o porquê. Mas, segundo a Pela Pato, é o VIP fechando. E será mesmo que ele tava falando sobre o RDzinho? E, tropa. Meu parceiro Dan Clips postou um vídeo aí, né? Do Carlos do RDzinho. Que foi onde o RDzinho perdeu a partida aí pro Carlos. Então, a Pela Pato comentou. Um pra disfarçar de vez em quando tem que ter, né? KKKK. O que ele quis dizer? Quis dizer que perder de vez em quando pra disfarçar é bom, né? Então, será realmente que o RDzinho usa hack? Será que a Pela Pato tava referindo a ele quando publicou aquela história? Não sei. Mas, realmente, é meio estranho, né, velho? Tipo assim, ficar relogando o número do X1 e tal. Mas, tropa. Não posso julgar ninguém. E o que eu tenho a dizer na minha opinião agora é o seguinte. Se usar algo, vai ser descoberto. Porque a verdade sempre aparece. Se não usar algo, todo sucesso do mundo pro moleque. Porque tem futuro. Dá pra perceber que ele tem muita noção de jogo. E tomara que seja mais um ProPlay e revelação. Assim como o Ghost, o 9. Já foi. Todos, na verdade, já foram. E se realmente jogar lembro que Deus possa abrir sua carreira dele. E explodir todo sucesso. E que ele parece ser um menino muito humilde e merece. Todo sucesso na vida dele. Você que tá chegando, né, tropinha? Aí no canal do Davi Gameplay, né? Quem não deixar seu like, eu vou comer seu canequinho. Tá ligado? Tamo junto.